Vem, vem brincar E Ika Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e Ika, Ika, Ika Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e feliz As aventuras de Lili e Cacoala Acorda, tartaruga Dormindo! Acordados! Acordados, dormindo! Acordados, dormindo! Acordados, dormindo! Acordados, a gente tem visita! É a Guida! Ela veio brincar de dormir e acordar com a gente! Pra vocês! Obrigada, Guida! O que esse desenho quer dizer? Guida, Guidinha, espera! Por que você veio entregar esse papel pra gente? Ah, que coisa mais maravilhosa, meninas! Vocês são as convidadas de honra da festa da colheita de flores! Estão encarregadas de alimentar a tartaruga! Ai, que responsabilidade, hein? Iupi! Iupi! A festa da colheita é a festa mais deliciosa de todas! E alimentar a tartaruga deve ser muito, muito, muito legal! Calminha, meninas! Sem tanta pressa, hum? A mala tem alguma coisa pra vocês! Uma caixinha de música, um despertador! Pra tudo tem hora É sempre bom lembrar Nem tudo se controla É melhor se acostumar Oh, Zeppi! Ipilica, Zeppi! Vamos lá alimentar a montanha tartaruga Que a festa já está pra começar, Zeppi! Mais rápido, Zeppi! Eu quero chegar logo na festa! Nossa! Eu nunca tinha sido convidada Pra uma festa tão festosa Vai ser gigante! Eu disse, a festa da colheita É muito demais! Olha, Lilica! É lindo! Já essa comida não é nada linda Oi, não é? Eu não entendo como é que alguém consegue comer isso Aham! Não, entendo pouco sim Ai, o cheiro é muito, muito, muito bom! É, é... Comida tartaruga, festa começar! É melhor a gente dar comida pra dona tartaruga logo Senão a festa não começa Então a dona tartaruga é uma montanha? A montanha tartaruga! Uma montanha que tem que comer! Come logo essa comidinha deliciosa Pra festa poder começar a tartarugona Ela tá dormindo, Lilica! Dormindo? É? Eu sei como é que faz pra acordar uma montanha tartaruga Coloca a comida na frente do narigão dela O cheiro pode fazê-la despertar Ui, ui, essa comida faz fóssegas Vamos logo, tartarugona! Acorda! É hora do jantar! Ui, 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 ui Acorda, dona tartaruga! Será mesmo que isso dá certo, Lilica? Certeza! Ela vai acordar pra espirrar Aí ela come e a festa começa Esfrega bem no nariz O despertador que a Joana deu, Lilica! É ele que vai acordar a tartaruga! Isso! Liga ele, dona! Então prepara a comida dela Se ela acordar, você oferece Deu certo, dona! Come, tartarugona! A festa da colheita tem que começar logo! Isso! Come, come, dona tartaruga! É! Hã? Yeah! Uhul! Ah! Ah! Ai, que lindo! Essa é a festa festosa mais bonita que eu já vi! Mas sem música ainda não é festa, né? Uhul! É melhor dormir de novo, tartarugona! Porque essa festa tá muito boa Pra acabar assim tão cedo! Uhul! 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 Acorda! Aria! Que o tempo voa! Você já dormiu ou não? Já passou a primavera e o verão? A gente já plantou? A gente já colheu? Agora é hora da diversão! Acorda! Tem comida boa? Acorda! Que o tempo voa! Nuvens temperadas com minhocas Elas são doces e gostosas A corda do minhocas é seu prato preferido Nós já estamos reunidos Acorda, tem comida boa Acorda, que eu tenho vovô Acorda, que eu tenho vovô